Olá, meus amigos, tudo bem com vocês? Hoje eu quero mostrar a minha bordadeira eletrônica da marca Brother, do modelo PE810L. É com essa bordadeira, pessoal, que eu faço meus bordados lindos que vocês vêm no vídeo. Se você aí de casa está pensando em comprar uma bordadeira eletrônica para ajudar aí nos seus projetos, eu aconselho comprar a PE810 ou a PE910, que é o modelo mais atual, tá ok? Então vamos desbravar essa máquina de bordar. Vou começar a mostrar a vocês com a máquina desligada. Essa é a frente da máquina, tá ok? Aqui tem alguns botões que já já eu vou falar para vocês para que serve e como funciona. Aqui tem um botãozinho de cortar a linha automático, de abaixar a agulha e suspender a agulha, tá ok? Aqui está o calcador e também a agulha. E aqui do lado nós temos o botão de desligar e ligar a máquina, a entrada USB para você colocar o seu pendrive com as suas matrizes e a entrada da força. O legal dessa máquina, gente, é que ela já é bivolt, ela é 110 e 220. E na parte superior da máquina temos aqui a alça da máquina, vou baixar ela para cá e vou abrir essa tampinha aqui. Aqui temos o enchedor de bobina automático, um porta-carretel de linha, que quase ninguém usa porque usamos o cone maior, né? E colocamos aqui do lado. A passagem de linha dessa máquina também é muito fácil e muito intuitiva, tá? Você passa por aqui, por aqui, por aqui e desce por aqui. Mas depois eu vou fazer um vídeo explicando para vocês como passar a passageirinha da agulha e também a caixa de bobina, tá beleza? Hoje é só mesmo para mostrar para vocês as características dessa máquina. Ela tem uma área de trabalho de 13 por 18 e ela vem com dois bastidores. Um bastidor de 13 por 18, que é o maior, é esse daqui, e um outro de 10 por 10, que é esse daqui. Você pode também expandir a sua área de trabalho comprando bastidor à parte. Foi assim que eu fiz. Eu comprei esse bastidor, deixa eu chegar para cá que ele é muito grande. É um bastidor de dois estágios, ele tem o tamanho de 13 por 30 e você pode bordar, restilier, barras e de dois estágios, de duas vezes. É só estudar um pouquinho que você é facinho e você aprende rapidinho, tá bom? Então, agora vamos ligar a máquina. Deixa eu tirar esse bastidor daqui. Não, não vou tirar não, porque eu quero mostrar para vocês uma coisa. Aqui no botão do lado, eu vou ligar a máquina, acendeu o display, que é de LCD, e acendeu a luzinha vermelha aqui no botão de Start. E aparece, pessoal, esses desenhos de proteção de tela, né? Muito bonito. Aí vai passando, né? Muito legal. Aí você tem que pressionar a tela, pronto, e aparece essa mensagem. Então, quer dizer o quê? Se tiver alguma coisa na frente da máquina, aonde ela vai fazer a calibragem, temos que retirar. E aqui temos o quê? Os nossos bastidores. Então, eu vou tirar o bastidor daqui. Aí você tem que olhar se tem alguma coisa, ou esquecer uma linha, ou uma caneta, alguma coisa, retirar e apertar OK. Quando apertar OK, ela vai fazer a calibragem e pronto. E o display da máquina é muito fácil de mexer. Ela vem com 136 bordados embutidos, tá? 11 fontes de letras. Também vem com molduras. E cliquei sem querer, que ela é toast cream, gente. Então é fácil, ó. Clicou, ela vai. Deixa eu voltar aqui. Vem com molduras e também com letras iniciais, lindas. Esse A aqui, ó. Florido, o B, o alfabeto todinho. Recapitulando. Ela vem com 136 bordados embutidos na memória da máquina e com 11 fontes de letras, tá OK? E também a entrada USB para pendrive, que você pode baixar os seus trabalhos, os seus arquivos, as suas matrizes pela internet, né? E passar para o pendrive e colocar na máquina. E também pode salvar, tá, pessoal? Na memória da máquina, se você quiser. Ou deixar no pendrive. E falando em pendrive, gente, em matrizes, sabe onde eu consigo matrizes grátis? Mas no Facebook, no Facebook, tem muitos grupos lá que as pessoas compartilham matrizes grátis. Então a maioria das matrizes que eu tenho é do Facebook. Eu comprei muito poucas matrizes para bordar, tá beleza? Já é uma dica para vocês. Então vamos lá. Temos aqui os desenhos embutidos na máquina, na memória da máquina, tá? Tem esse daqui. É só você, com a seta, percorrer o desenho que você quiser escolher. Aí você escolhe um, por exemplo, esse daqui. Já aparece aqui o tamanho do bastidor compatível. Se você quiser ver o desenho, você só clicar ali e aparece o desenho inteiro para você ver. E com essa tecla aqui, você pode voltar. E pronto. Saímos de lá. Clicando aqui, temos mais desenhos, por exemplo. Essa borboleta que eu acho linda. Vamos ver ela de perto. Olha que linda, gente. E ela já vem na memória da máquina. Muito bonita. Deixa eu voltar aqui. E aqui temos as 11 fontes de letras. Temos 6, mais 5. Aí você pode escolher a fonte que você quiser e fazer os seus projetos. Opa! E aqui temos molduras. Você escolhe a moldura que você quiser. Por exemplo, esse coraçãozinho aqui. Aí dentro daquele menu de coração, temos vários tipos de molduras de coração. E com a seta, você percorre e escolhe a sua moldura. Temos aqui 14 molduras de coração. Vou escolher essa daqui só para mostrar para vocês. Olha que lindo, gente. E o legal é que você pode adicionar. Vou mostrar aqui rapidinho para vocês. Eu quero adicionar um A ali dentro daquele coração. É só clicar aqui. E na fonte. Escolher aqui a letra A. Definir. Olha lá. O A foi lá para dentro da fonte. E também eu posso mover se é A para cima ou A para baixo. Nessa área aqui que eu escolhi de tamanho de bastidor. Tá ok? E no mesmo menu, você pode mover o seu coração para a direita. Está selecionado o A, né? Está movendo só o A. O A para a esquerda. Ou para cima ou para baixo. E nesse daqui, você pode aumentar ou diminuir. Você pode aumentar o tamanho da minha letra. Ou diminuir o tamanho da minha letra. Tá ok? E aqui você pode apagar. Vou apagar o ar que eu coloquei lá dentro. Muito fácil, né? Então, vou voltar aqui. Apertar OK. Cancelar aquele projeto. E aqui é o pendrive. Vou pegar aqui o meu pendrive. Para mostrar para vocês. É só encaixar aqui do lado. Encaixei. Agora eu vou clicar aqui no pendrive. E acessar as matrizes que eu tenho no meu pendrive. Por exemplo, aqui. Rechilie. Vou selecionar essa daqui. Olha que lindo, gente. Muito fácil de mexer nessa máquina, né? Muito fácil mesmo. Vou voltar. E essa tecla aqui é para você remover o pantógrafo, que é essa parte aqui da área de bordado da máquina. Para remover o pantógrafo, você tem que selecionar essa parte aqui. Você tecla nela. Eu teclei. Eu teclei. E remover o pantógrafo. Aí você faz isso. Está OK? Então, essa máquina é muito simples de mexer, pessoal. Muito simples mesmo. Vamos continuar. Essa tecla aqui é de você isolar a agulha e o calcador. Se você, por exemplo, for mexer na sua máquina, para não ter o risco de ela ligar sozinha, né? Mover a agulha, você aperta essa tecla aqui e você pode mexer aqui tranquilamente, que a máquina não vai mover sozinha e não vai provocar nenhum acidente. Então, é sempre legal você pressionar essa tecla aqui quando você for fazer alguma manutenção na sua máquina, mexer em alguma coisa que não estiver costurando. Está OK? É só apertar de novo que volta ao normal. Essa outra tecla aqui, você aperta e não acontece nada. Nada. Não sei porquê. Em todas as máquinas da Brother, vem essa teclazinha aqui, que não serve para nada. Não sei dizer para o que é. Tá? E essa daqui é a tecla de configuração da máquina. Aqui você pode escolher o bastidor. Você vai passando aqui, ó. A quantidade de pontos. Essa máquina tem 650 pontos por minuto, o máximo. Mas se você quiser diminuir, você pode diminuir. Apertando aqui, para diminuir ou aumentar. Eu sempre deixo na velocidade máxima, que é 650. E você passando mais, você pode escolher aqui também o tipo de miniatura. A tensão também é automática. Tá? Aqui você regula a tensão da máquina, que se você achar que a tensão está muito fraca, muito forte, né? Tem que apertar mais um pouquinho. Aí você aqui vai regulando. Passando mais, você tem aqui a tela de abertura, se você quiser que a tela apareça ou não. Sinal sonoro, sim ou não. A posição da agulha, para cima ou para baixo. E passando mais, tem a iluminação da máquina, se você quiser que a máquina fique no escuro. Claro que não, né? Ninguém quer isso, né? E a sensibilidade de iniciar, né? Do touch da máquina. Touch. Touch da máquina. Falei errado. Passando mais um pouquinho, aqui vem a contagem de manutenção, né? E também a contagem total, que é a de pontos, né? O tanto de milhões de pontos que ela já fez nessa máquina. E aqui a versão que é 1.0. 1.10. E passando mais, volta para o início. Simples, né? Então essa é a parte da frente da máquina, né? Difícil de mexer, é muito simples. Não é nem um bicho de sete cabeças, tá? Deixa eu mostrar para vocês essa lateral aqui, que eu não mostrei para vocês. Aqui é onde você corta a linha. E aqui é o passador de linha automático. Que essa bordadeira também tem o passador de linha automático. Para terminar, na parte da frente da máquina, aqui na parte de cima, temos aqui uma tesoura. E aqui você abaixa e suspende a agulha. A tesoura, se acaso você precisar parar o seu bordado, a linha embolar, ou aconteceu alguma coisa, e você precisa cortar a linha, é só pressionar essa tesoura, que é a corta linha automático. E essa outra aqui é para você baixar a agulha e suspender a agulha quando precisar. Tá ok? Então, meus amigos, esse foi o vídeo de hoje. Espero muito que vocês tenham gostado. Se gostou, não esqueça de deixar seu like. Se não for inscrito, se inscreva aqui no canal e seja bem-vindo. Que eu vou ficando por aqui, com a minha máquina da Brother, do modelo PE810, e até o próximo vídeo. Valeu, tchau!